O Centro de Distúrbios Miccionais da Infância oferece tratamento gratuito para crianças e adolescentes com problemas relacionados ao xixi. Os atendimentos são sempre às quartas-feiras a partir de uma da tarde, num ambulatório docente assistencial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública na Rua Jardim Santa Helena, em Brotas. Não é preciso fazer marcações porque o tratamento é por demanda aberta. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube ou acesse o site al.ba.gov.br. Até mais!